E aí DJ, vou te contar uma história hein DJ Porra DJ, porra DJ Bonito, que bonito hein Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando O contratinho aí Que lixo, cê tá de brincadeira E não é por esse valor que toca a noite inteira E por acaso esse chapéu, também faz parte esse coquetel Também foi pago com esse cachezão E aí DJ, mas que papelão E não precisa discutir Eu já sei qual foi o set que tocou aqui Tocou brega e modão Ainda fez quest, quest e safadão Não sei se tocou no pendrive ou tocou no CD Mas foi o set mixado e o sim que dá pra ver Mas o que mais me admira e revolta mais Foi o cachê de 50 reais Não sei se tocou no pendrive ou foi no CD Mas foi o set mixado e o sim que dá pra ver Mas o que me admira e revolta mais Foi o cachê de 50 reais E por acaso esse chapéu, também foi pago e escopel Também faz parte desse cachezão E aí DJ, mas que papelão E não precisa discutir Eu já sei qual foi o set que tocou aqui Tocou brega e modão Ainda fez quest, quest e safadão Não sei se tocou no pendrive ou tocou no CD Mas foi o set mixado e o sim que dá pra ver Mas o que me admira e revolta mais Foi o cachê de 50 reais Não sei se tocou no pendrive ou tocou no CD Mas foi o set mixado e o sim que dá pra ver Mas o que me admira e revolta mais É o cachê de 50 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que me admira e revolta mais É o cachê de 50 reais E aí DJ, aí é difícil trabalhar DJ O que me admira e revolta mais O que me admira e revolta mais